Música Você vai ver no programa de hoje, Projeto Santa Catarina e o Agro 5.0, ancora no sul do estado para debater as tendências do setor. Uma pequena propriedade que precisa ser mantida. Foco foi entender as dinâmicas de campo e as tecnologias que auxiliam na gestão das granjas. Nós, na hora da colheita da banana, a gente já processa ela aqui na casa de embalagem. Evento realizado em Cris e Uma buscou focar nessa novidade chamada inteligência artificial. Para que haja inteligência artificial tem que haver dados. E no quadro Gente que Faz o Agronegócio desta semana, vocês vão conhecer um ex-engenheiro que virou piscicultor. Procurei uma propriedade rural sem água, onde eu pudesse botar uma piscicultura que operasse com água da chuva e recirculação. Projeto montado nessa área de 25 hectares contempla uma produção de 100 toneladas ano. Hoje está nascendo o turismo rural. Assim seguiremos hoje, mostrando as tendências do setor agro para o futuro da cadeia e as histórias inspiradoras de pessoas que apostaram em projetos de vida. Vamos juntos! Cooperativismo em Notícia Oferecimento Cicobi Mais que uma escolha financeira O Sesc Sescope Santa Catarina Não existem barreiras quando a gente se une Efeco Agro Fertilizantes Olá meus amigos e minhas amigas do cooperativismo e do agronegócio Todos bem aí por casa? Que bom! A gente começa a nossa prosa rural da semana destacando o projeto Santa Catarina e o Agro 5.0 Que ancorou por Criciúma no sul do estado Por lá, representantes do agro debateram as tendências do setor E ampliaram as discussões sobre inovação principalmente Sem deixar de lado temas tradicionais como cereais de inverno, cooperativismo, infraestrutura e sucessão no campo Santa Catarina é o quarto maior produtor de bananas do país Mas lidera em produtividade Em Criciúma, são cerca de 800 hectares dedicados à cultura Com destaque para as variedades prata e caturra E a propriedade da família da Agostin foi um case perfeito das temáticas abordadas no encontro Inovação, sucessão familiar e aproveitamento total da produção Nós, na hora da colheita da banana, a gente já processa ela aqui na casa de embalagem Onde a gente já separa a banana para a merenda escolar do município de Criciúma Para o mercado, o principal é o Rio Grande do Sul, mas também aqui na região Alguns atravessadores vêm e pegam a banana com a gente E a banana que a gente consegue e não consegue à venda, a gente faz o processamento dela Tanto com banana passa, quanto com banana chips Então a gente aproveita tudo aqui Os chips de banana, a gente tem ele em cinco sabores Temos o natural, o levemente salgado, o doce, o temperado e o cebola e salsa Então para esse tipo de chips, a gente utiliza a banana verde E a banana madura, que ela tem que estar bem madura A gente faz a banana passas, que é a banana 100% natural, é a desidratada E com a banana desidratada 100% natural, a gente lançou ela com cobertura de chocolate Que nós temos ela no chocolate meio amargo e o blend Com 80% do faturamento da propriedade vindo da banana Dá para ver que a sustentabilidade é fator chave na produção Essa é a teoria do momento, é a conversa É o que o povo quer ouvir, o que o consumidor quer saber Que o produto que ele está consumindo lá na cidade Foi tratado com respeito Desde o solo até a produção desse alimento E aqui, tudo volta para a propriedade, tudo volta para o solo É degradado, então essa é a sustentabilidade que o mundo precisa E que nós estamos também trabalhando junto com ele Os agrônomos e profissionais tentando melhorar cada dia mais Essa sustentabilidade de toda a cadeia, da propriedade dele Da comunidade e também de Santa Catarina Só no sul do estado, a banana representa mais de 7 mil hectares plantados E mais de mil famílias que vivem dela E a EPAG faz um trabalho essencial na região A EPAG tem um trabalho aliado, pesquisa e extensão rural No desenvolvimento dos sistemas produtivos Trabalhando a questão de manejo, ralhamento dos pomares Trabalhar a questão de sacamento de fruta Tem um trabalho também de monitoramento de doenças Tanto do Mal do Panamá quanto da Cigatoca Na parte produtiva, a parte de acesso a crédito também As políticas públicas E especificamente aqui nessa propriedade A gente também trabalhou a questão do projeto da casa de embalagem E o projeto da indústria Tanto na parte de planta, legalização junto à vigilância sanitária Todo esse processo de orientação Bem como acesso ao crédito para poder viabilizar a construção A família da Agostinho está na quarta geração A história começou pelo pai do seu João Que é pai do Jefferson Na época do meu pai, no começo Eles trabalhavam mais com cana de açúcar Cachaça e açúcar mascado E já tinha um pouquinho de banana Que depois, com o tempo, foi ampliando E hoje o carro-chefe é o bananal O meu filho veio trabalhar em casa A gente ficou muito contente quando ele veio Porque daí ele fez a associação do pai Quem sabe o meu neto vai fazer a associação do pai dele Muito contente eu estou com a nossa família Trabalhando assim na propriedade O desafio é muito grande Porque a gente vem de uma cultura italiana Uma cultura que gosta de trabalhar até o final da vida Então é muito difícil as pessoas passarem isso de pai para filho Mas a gente conseguiu com exemplo Mostrando para o pai como a gente podia melhorar E tudo mais Daí foi onde ele disse Não, realmente agora é contigo Daí a gente prepara o filho também Está no colégio agrícola E posteriormente vai querer fazer agronomia Para também fazer essa sucessão Então o importante é sempre pensar isso lá na frente Eu sentei com o meu filho E falei para ele assim O pai vai trabalhar forte até os 60 anos Tu vai me acompanhar e eu vou te passando Se eu sentir que tu estás apto Tu vai continuar Uma cadeia produtiva completa Com produtos de qualidade e que agregam valor Inclusive ali mesmo na propriedade A visita técnica terminou com o almoço A base de frango e suíno Proteínas importantes no estado Hoje nós temos no nosso menu uma croqueta de pato Que ela é muito famosa Servimos em banquetes em vários lugares de Santa Catarina E quando veio esse convite para estar cozinhando aqui Onde nós teríamos que enaltecer a ave e o suíno Eu disse, sabe por que não está fazendo então com a carne suína A gente fez o teste, ficou incrível Toda a nossa cozinha, a nossa equipe aprovou E a gente trouxe aqui para o pessoal ter essa experiência também Que com uma carne suína, uma carne de frango A gente consegue fazer um prato bem nobre Se na manhã vimos o agronegócio na prática Na parte da tarde vamos discuti-la Isso porque o Fórum SC e o Agro 5.0 Reúne lideranças e especialistas para discutir inovação E o futuro tecnológico do estado de Santa Catarina Diversidade, cooperação A necessidade de tecnologia nas nossas atividades Principalmente pela dificuldade que temos na mão de obra Do sucessor E uma necessidade do governo estar presente para manter Esta estrutura, esse modelo que é a agricultura de Santa Catarina Da pequena propriedade e que precisa ser mantida O produtor rural e a produtora rural nos surpreendem a cada momento Nessa época que é difícil tirá-los das propriedades Estão aqui atrás de conhecimento, de inovação Vendo o que o mercado tem a oferecer para que consigam produzir cada vez mais e melhor em suas propriedades Então nós da FAESC, do SENAR e certamente todas as entidades aqui que comproem o agronegócio Certamente estamos muito felizes que os nossos colegas, que os produtores e as produtoras rurais Estão aqui para nós debatermos um pouquinho o que vem aí pela frente a nível de agronegócio As novas tecnologias e o que a gente pode fazer de melhor para o agro Santa Catarina é um estado pujante em termos de agricultura E se nós quisermos continuar produzindo com eficiência e competitividade Nós precisamos que a tecnologia chegue até as nossas lavouras, aos nossos produtores E hoje temos limitações ainda na área da infraestrutura Desde energia elétrica de qualidade na propriedade Até a internet para chegar em cada propriedade Isso tem sido um grande entrave Mas eu tenho uma grande esperança de que eventos como esse Que traz o debate, que traz o conhecimento Faça com que a gente possa cada vez mais criar políticas públicas que criem essas condições Realizado pelo Canal Rural com o apoio das entidades do setor FECOA, Agro, SESC, Sindicarnia, CAVE, FAESC, SENAR e a Secretaria de Agricultura Foi sem dúvidas relevante Até porque mostrar as inovações é uma maneira de facilitar e ajudar o produtor na lida do campo A inteligência artificial na capacidade massiva que tem de analisar dados Permitirá que as nossas decisões, as decisões do agricultor sejam mais assertivas Isso traz melhor eficiência, isso traz redução de custos, isso traz melhor qualidade Para que haja inteligência artificial tem que haver dados Então o produtor rural tem que trabalhar com algum sistema, ele tem que coletar dados Ele tem que ter informação para que a inteligência artificial possa ajudar ele Caso contrário, ele vai ter uma inteligência artificial lá que não tem o que falar para ele Porque ele não tem informatização dentro da propriedade Nós só vamos trazer o jovem para o campo ou mantermos ele no processo de sucessão familiar Se nós tivermos esses elementos presentes Ninguém mais quer estar num ambiente, ainda mais essa geração mais jovem Que está muito conectada a todas as redes sociais, a todos os equipamentos A todas as inovações que nós temos Ninguém quer estar num ambiente que não tenha acesso a isso O jovem rural quer produzir no campo, ganhar no campo Mas ele quer ter o mesmo tipo de acessibilidade que ele tem Como se na cidade estivesse O futuro do agronegócio catarinense é promissor Mas precisa de investimento para melhorar e continuar crescendo Especialmente quando tradição e inovação caminham juntas Depois dos comerciais, destaque para a família de Borba No quadro Gente que faz o agronegócio Você vai conhecer o Ivan Um ex-engenheiro que decidiu virar piscicultor Qualidade de vida e eu precisava muito Eu me entendi como pessoa que eu precisava ser um cara que faz Na propriedade, a família abraçou a causa E até os filhos mergulharam de cabeça no processo Depois que eu entrei no curso também Eu comecei a aprender e comecei a me apaixonar muito pelo agro A ideia é trazer toda essa técnica Melhoria de alimentação, melhoria de engorda Melhoria de conversão com base no manuseio Para o aplicativo Fiquem conosco, já voltamos Cooperativismo em notícia Oferecimento Cicobi O Sesc Sescope Santa Catarina E Feco Agro Fertilizantes Se acredita que tem gente que acha que o Cicobi É só para quem é do agro ou empresário O Cicobi é para quem entrega E para quem se entrega É para quem planta E para quem projeta plantas Para quem navega para viver E para se entreter O Cicobi é para quem quer uma instituição financeira mais próxima Porque o Cicobi é para todos Cicobi, mais que uma escolha financeira O cooperativismo nos acompanha todos os dias Ele está nos supermercados Ele está nos supermercados Nas clínicas No transporte Na energia Nos serviços especializados Na produção dos nossos alimentos E nos negócios financeiros Que facilitam e muito O nosso acesso ao crédito Sistema Sesc Onde você estiver O corpo está presente na sua vida Agricultor Você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro Não dê um passo atrás Cumpre fertilizante de primeira linha Ele garante maior resultado na sua colheita Nobre Alga Mais com Alga Marinha Já comprovou sua eficiência Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais Você terá maior produtividade na sua lavoura Peça já na sua cooperativa Oferecimento Calcário Botúvera Qualidade que vai mais longe Você aí já pensou em largar tudo e apostar num projeto? Assim, meio sem sentido? São poucos os corajosos, né? Mas tem E no quadro Gente que Faz o Agronegócio de hoje Vamos mostrar uma dessas aventuras Em Dayal, no caminho para o Alto Vale do Itajaí Encontramos a família de Borba Eles estavam felizes, tranquilinhos Morando em Blumenau Com a vida plena Quando, de repente, do nada O pai decidiu jogar tudo para o alto E apostar num projeto Meio assim, nada a ver Mas hoje Ele tem tudo a ver Apoio Sistema Faesc Senar Unindo a classe produtora rural Se liga no Ivan Na Samira No João Vitor E no Vinícius Aqui estão quatro personagens De uma história, no mínimo, curiosa É que a loucura de um Contaminou a todos Quantos de nós, em algum momento da vida Pensou em largar tudo E apostar num projeto tipo assim? Nada a ver Bom, imagino que não sejam muitos Mas tem É o caso do Ivan O nosso personagem de hoje Um engenheiro Que virou psicultor Um cara Que redesenhou O seu propósito A ideia fixa do Ivan Era mudar de vida Ele andou por esses grotões aí Até achar essa área De 25 hectares O foco era produzir peixes Ninguém tirava isso Da cabeça dele E passo a passo O projeto foi saindo do papel Primeiro veio essa área De armazenamento de água Principalmente Da chuva Depois Os tanques de engorda São nove no total Onde 100% É de tilápias Mas o Ivan É meio professor pardal Um inventor nato Com 35 mil metros cúbicos De retenção de água Ele fez um sistema De recirculação Onde garante a sustentabilidade Do processo Em todos os ciclos de produção Que aliás São dois E com 100 toneladas ano Em sistema de escavado Como aqui Não existe notícia no Brasil De algo semelhante Rapaz Eu acho que a busca Por qualidade de vida É um movimento Que o mundo inteiro procura Qualidade de vida E eu precisava muito Eu me entendi como pessoa Que eu precisava Ser um cara que faz Eu precisava fazer Eu precisava estar Produzindo Evoluindo Crescendo Então essa foi A necessidade básica Mas não foram poucas Propriedades visitadas Até achar essa Foram mais de 200 propriedades Tinha que encaixar Questões técnicas Valor Distância da cidade Onde a gente morava Para facilitar a implantação Então deu bastante trabalho E como é que você fez Todo o processo andar Sabendo que a piscicultura Não tem muita informação Técnica e acadêmica Bom, nesse caso A minha vida pregressa Profissional da engenharia civil Atuando em várias frentes Diferentes Tanta experiência Na engenharia civil Me facilitou Acesso A informação técnica Acadêmica Inclusive E pesquisa Muita pesquisa Desbravar Muita pesquisa Para tentar encontrar Solução Para aquilo que eu encontrava Como dificuldade Na agricultura Mas o teu foco sempre foi sustentabilidade Isso aqui tinha que andar sustentável mesmo Isso era a premissa básica Eu queria desde o início Eu procurei uma propriedade rural Sem água Onde eu pudesse botar uma piscicultura Que operasse com água da chuva E recirculação Esse era o objetivo inicial E que todo o contexto Me desse a característica De uma piscicultura sustentável E essa reutilização Ela é 100%? Totalmente Eu coleto água da chuva Por gravidade Conduzo aos viveiros Por gravidade Levo à estação de tratamento Por gravidade E devolvo bombeada E quando há excedente de água Por conta de chuva Faço descarte de água filtrada Minha água Para o meu vizinho de baixo Passa pelo filtro Antes passa pela estação de tratamento A primeira a acreditar na loucura do Ivan Foi a Samira A esposa Ex-professora de educação física Com especialização em natação Ela largou o conforto da cidade Para lidar com peixes Pense no processo Hoje está nascendo o turismo rural Que é bem bacana Que é onde eu vou atuar Mas já quero pastar o bastão para o filho Que isso é muito bacana É muito legal Mas é assim É o amor Já passamos por algumas Mas em nenhum momento A gente teve vontade de desistir Então sempre superando os obstáculos Que vinham pela frente E ter a família perto Acho que dignifica ainda mais Com certeza No início a gente teve o projeto inicial Para a gente mesmo Não contamos com ninguém E isso foi se construindo Quando eles eram menores Vinham na força Vieram obrigados E foram A gente foi conquistando eles também Assim como a gente E ver que eles estão interessados agora Que eles estão procurando Aprender Procurando cursos E estar aqui dentro Aprendendo E querendo continuar isso É fantástico A gente fica cada vez mais feliz Verdade E eu fico imaginando O que uma professora de educação física Espaço para correr você tem Mas mudou completamente O meu negócio é água mesmo Eu fui atleta de natação Durante algum tempo Então os alunos mudaram um pouquinho Agora eles estão nadando ali E vou dizer que é difícil Nadar e aproveitar a água É muito melhor do que ter que cuidar De quem mora ali dentro O trabalho é grande No sítio Lua dos Ventos Os meninos cresceram E foram entendendo os processos Antes era uma dificuldade Trazê-los para cá Hoje a dificuldade é Mandá-los embora A gente na verdade começa a entender O que é o agro Quando a gente começa a entender O que é isso de verdade A gente começa a se apaixonar Podemos dizer assim E que o agro movimenta o mundo Eu que cheguei acho que com nove anos Quando ele comprou a propriedade A gente veio Era só mato E tu vai Um cara desse vai explicando pra gente Aqui vai ter isso Vai ter aquilo X Tu não consegue imaginar Então depois que a gente vai crescendo E as coisas vão acontecendo de verdade A gente começa a entender Aí depois que eu entrei no curso também Eu comecei a aprender E comecei a me apaixonar muito pelo agro Isso assim Transforma muita gente Óbvio que eu não pude Eu não pude esperar Acontecer de verdade Então eu continuei minha vida Eu fui pra cidade Continuei trabalhando na cidade Enquanto que as coisas estão acontecendo E a gente vai se inteirando cada vez mais Vai ajudando Tenta sempre se aproximar O máximo possível No começo quando a gente veio pra cá Não tinha tecnologia nenhuma Não tinha luz Não tinha nada Então eu vivia nesses dois extremos Sempre lá na cidade Computadora Aqui Nada Tecnologia nenhuma Mas eu segui nessa carreira de tecnologia Virei programador Hoje faço parte desse projeto Com a parte de tecnologia Na verdade Se for parar pra pensar A tecnologia é toda pensada Pela cabeça daquele cara O Ivan Que tem uma cabeça de engenharia incrível Montou todo esse projeto Estudou muito Fez muita coisa pra manusear E gerenciar isso aqui A nossa ideia é trazer tudo isso Da cabeça dele Pra dentro do aplicativo Atualmente ele já existe Já tá rodando na loja Mais peixe Se chama Só tem uma primeira versão Que é a alimentação Mas a ideia é trazer toda essa técnica Melhoria de alimentação Melhoria de engorda Melhoria de conversão Com base no manuseio Pro aplicativo Pra que o piscicultor Possa de maneira gratuita Olhar pro aplicativo E saber quanta ração Ele tem que entregar Quanto ele vai ter daqui a um tempo Quanto o peixe dele vai estar pesando Tudo isso A gente vai estar gerenciando Pro aplicativo E trazendo uma facilidade Melhoria na produção Pros produtores de peixe A propriedade ganhou status Tão diferenciado Que o Ivan criou O turismo rural pedagógico É pra ensinar a pescar mesmo E a primeira turma Veio da Universidade Federal De Santa Catarina Da área de aquicultura Basicamente Com alunos de mestrado E doutorado Onde o foco Era entender os processos Ele pôs em prática Conceitos de cálculos De princípios hidráulicos E princípios de tratamento De águas residuárias Num modelo de fazenda Que não demanda Água do corpo hídrico Ele usa água da chuva Ele retém Ele tem todo um manejo hidráulico Que a gente costuma dizer Em sala de aula Que é Ele é muito mais produtor de água Do que produtor de peixe E isso faz toda a diferença Pra ter um peixe de qualidade Com bem-estar animal E também Com usar O menor volume de água possível Então essa propriedade Aqui pra nós Ela tem uma importância acadêmica Fundamental Que é de trazer a teoria Pra prática Os processos Só chegaram a esse patamar Porque a assistência técnica E gerencial do Senar Ancorou por aqui Um ajudando o outro E deu no que deu Seu Ivan Instiga Instiga E procura Todos os processos E em cima deles Resolver todas As dificuldades Digamos assim Que seu Ivan Pela proatividade Pelas ações que ele tem Digo que ele não Não tem Não tem problema E sim dificuldades Porque ele dá Da jeito De resolver Todas elas Tu tem que sair de casa Já pensando Poxa, eu tô indo Pra propriedade do seu Ivan Eu vou preparado Porque vai vir Alguma pergunta Que vai elevar o nível Que vai ter uma pergunta Que tu vai ter que pensar E isso ao mesmo tempo Faz te elevar O teu potencial O teu conhecimento Porque ele sempre vai querer Um pouquinho a mais de ti Então tu tem que se preparar Pra isso também Então valeu pros dois Tanto pro Ivan Quanto pra ti Não, com certeza Com certeza Esse foi O crescimento Técnico foi de ambos De poder Ajudar ele Na propriedade dele E também Pra ajudar No meu conhecimento E pra poder Passar o conhecimento Pra ele também Dos 25 hectares De área Da propriedade Apenas 1,3 É para a produção De peixes O restante Ficou pra preservação De matas ciliares E córregos d'água Também ficou Pro pequeno Caleu O neto do Ivan Ir pegando gosto Pela vida digna Do campo Finalizando o programa Desta semana Espero que tenham gostado Pra rever nossos conteúdos É só acessar As mídias digitais Da Fecoagro Forte abraço Grata pela audiência E até a próxima Tchau Tchau A matéria orgânica Desempenha um papel Fundamental Na manutenção Das funções Do solo Pensando nisso A Fecoagro Está lançando No mercado De fertilizantes Sua nova solução Fertimais Organo Mineral Toda a tecnologia Dos fertilizantes Diferenciados Fecoagro Agora com fonte orgânica Que irá favorecer O aumento Da atividade biológica Do solo Promover maior desenvolvimento Do sistema radicular E trazer mais produtividade E rentabilidade Na sua plantação Disponível nas cooperativas Filiadas a Fecoagro O cooperativismo Nos acompanha Todos os dias Ele está nos supermercados Nas clínicas No transporte Na energia Nos serviços especializados Na produção Dos nossos alimentos E nos negócios Financeiros Que facilitam E muito O nosso acesso Ao crédito Sistema Osses Onde você estiver O corpo está presente Na sua vida Agricultor Você já ouviu falar Que o barato Pode custar mais caro Portanto Evite reduzir O uso de tecnologia Na sua lavoura Produtos especiais Trazem mais produtividade E lucro Não dê um passo atrás Cumpre fertilizante De primeira linha Ele garante Maior resultado Na sua colheita Nobre Alga Mais Com Alga Marinha Já comprovou Sua eficiência Compre Nobre Alga Mais E Cooper Animais Você terá maior produtividade Na sua lavoura Peça já na sua cooperativa